Eu acho que muita gente quer saber a minha opinião sobre o Odd Rift, se ele compensa mesmo, ou se eu vou migrar pra lá. E hoje eu vou vir esclarecer umas coisas, e até dar minha opinião sobre o LoL Mobile, e sobre o Mobile Legends depois da chegada dele. Bom, o Odd Rift é um jogo que tá sendo especulado desde o começo de 2019, ou talvez um pouco antes. E cara, quando eu ouvi a notícia que ia lançar um MOBA, e tipo, era o LoL, me deixou muito, mas muito hypado. E hoje em dia a gente pode ver como que ele é, como que ele funciona, e como que ele vai estar no dia 29. E com base nisso a gente tem informações suficientes pra ter uma opinião sobre se realmente compensa largar o MOBA que a gente joga pra jogar o Odd Rift. Eu venho de históricos de RPGs que sinceramente tiveram péssimo suporte para a gente. Até que eu conheci o Mobile Legends, e nos primeiros meses pra mim foram mil maravilhas. Eu jogava e tive a ideia de fazer o canal, mas depois de um tempo, certas coisas começaram a pesar. Como o mau nivelamento, os preços das skins eram muito caros. Entre outros problemas, eu não quero ser ingrato, muito pelo contrário. Eu agradeço muito o Mobile Legends porque foi um jogo que eu me diverti muito, e me trouxe até aqui, né? Mas e o Odd Rift? Um jogo recém-lançado na Europa, e que já tá chegando aqui na América. E cara, você parar pra pensar que é um jogo novo, que basicamente todo mundo tá começando do zero. E saber que vem de um histórico como a Riot, que é dona do League of Legends de PC. Onde todos os MOBAs de celulares são reflexo daquilo. É muito empolgante. Bom, e assim como vocês, eu só quero ter uma boa jogabilidade, e uma boa experiência com o game. Onde tudo seja o mais balanceado possível. Por mais que seja meio que impossível. E saber como a empresa promete tanto assim, e por ser um jogo novo, eles vão dar uma atenção devida. É muito empolgador. Mobile Legends na Ásia é gigantesco. Obviamente, a Unto não ia dar tanta atenção pra cá. Mais importante que escolher entre os dois, é só o seu like e a sua inscrição, cara. Mano, vocês se inscreveram no canal, hype é demais, gente. E eu fico muito contente. Se compartilhar ainda, meu Deus. Bom, é isso, obrigado. É cara, eu acho que tá bem nítido. Minha opinião não vai ser facilmente mudada. Mas eu prefiro muito mais, me aventurar num jogo novo. Mas as promessas são muito grandes. E claramente vai dar mais oportunidade. Tanto pra mim que é um criador de conteúdo, como jogador. Tanto pra vocês que só jogam por hobby. Mas, eu não tô dizendo que vou abandonar o Mobile Legends e nunca mais vou jogar. Pelo contrário. Eu crio conteúdo pra vocês, então... Eu não acharia ruim jogar Mobile Legends, trazer conteúdo pra vocês. Eu só acho que o Odd Rift seria mais satisfatório jogar. Tentar descobrir como que é o jogo, aprender. Ter aquela sensação de quando você joga o Mobile Legends pela primeira vez. Olha que bacana. Bom, eu acho que todo mundo deveria tentar jogar pelo menos algumas partidas pra ver o que acha. Não custa. Se o jogo for ruim, fazer o quê? A gente volta pro ML. Mas, essa foi a minha sincera opinião. Não quis ofender nenhum dos lados. Espero que tenham entendido. E diz aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre o jogo. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. É isso. E falou! Tchau! 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 Tchau!